Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique do América Rural, diretamente aqui da roça, agora fazendo plantio. Então, como vocês podem ver, eu tenho esse sutiã usado aqui. O pessoal me pede muito para filmar, fazer uma filmagem em primeira pessoa. Eu tinha o suporte para colocar na cabeça, mas eu acabei perdendo, não sei onde é que está. Então, eu vou colocar vocês aqui no meu peito e a gente vai sair fazer o abastecimento dessa plantadeira em seguida. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu estou com 255 acres na minha semente e 175 acres na minha amônia. Então, quando chegar em torno de 200 acres na amônia ou 280 acres na semente, eu vou ter que parar para fazer o abastecimento. A amônia, a gente não reabastece. Se vocês estão acompanhando os meus vídeos, a gente apenas substitui os tanques e eles são abastecidos na cidade. Tem um vídeo já no meu canal, onde eu mostro fazendo o transporte de um desses tanques da sede da fazenda até a cidade. E a gente tem um senhor que está auxiliando nós nessa parte aí, onde ele pega o tanque na lavoura, leva para a cidade, reabastece e traz para a lavoura. Como a gente está aplicando muito menos amônia do que normalmente, do que em um ano normal, então está bem tranquilo para ele. Ele deve estar uns 20 minutos sentado lá esperando sem fazer nada. E em anos normais, a gente tem que andar muito para conseguir acompanhar os tratores, senão os tratores que vão parar na lavoura por falta de amônia. Algumas diferenças, clima seco esse ano, então a gente corta o fertilizante, corta na amônia também. Porque além do custo, como as previsões são de não chover muito, além do custo, quando você fertiliza muito mais do que você deveria, você acaba causando problema no solo também. Aumentando a acidez e outros problemas, que algum de vocês que é engenheiro agrônomo pode explicar aqui embaixo nos comentários para os nossos colegas conseguirem saber o que acontece quando você coloca muito fertilizante em uma lavoura, onde a planta não vai ter capacidade de utilizar aquele fertilizante. Então, deixa aí embaixo nos comentários, por favor. Então, eu vou deixando esse vídeo por aqui, vou plantando mais alguns minutinhos e aí eu vou buscar vocês de volta. Mas, se preparem aí porque eu vou buscar vocês para trabalho, não adianta só ficar se escolhendo nos cantos. Música 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 Na primeira parte do vídeo eu vou fazer a troca de tanques agora e eu nem vou ligar meu microfone em nada. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Essa aqui é uma das partes mais importantes da troca de tanque, ter certeza que vai fechar as válvulas, bem fechada. E olhar o vento, talvez vai estar com barulho de vento agora, mas eu estacionei o trator para ter certeza que o vento vem de lá e o vento vai ficar e o vento vai ficar nas minhas costas. O que acontece? Quando eu abrir essas válvulas aqui, vai sair, vai ter uma liberação de amônia. Eu faço o fechamento das duas válvulas, mas aqui no meio vai ter muita pressão de amônia ainda. Ainda tenho que abrir... Tenho que abrir essa válvulazinha. E caso o vento estiver ao contrário, essa amônia vai vir toda lá no meu rosto. Isso é algo que eu não quero. Por exemplo, se essa molha aqui pingar na gente, na pele, ela queima. Mas não é porque ela está quente, é porque ela está extremamente fria. Então é uma queimadura de frio. Desacopa o tanque. Tem toda uma ordem para seguir. Com a ordem de segurança, às vezes o pino quebra, porque é muito peso, como eu já falei várias vezes. É muito peso, então tem que ter certeza que está tudo bem seguro. Agora já deve estar tudo certo aqui. Olha aqui. Mas mesmo assim, mesmo com essas válvulas, tem que ter certeza de quando você desacopla esse engate aqui, olha para o outro lado e fecha as vistas. Porque mesmo assim pode ter uma pressão remanescente dentro do tanque. Fecha essa válvula aqui para a próxima pessoa não ter uns guichais aqui no rosto dela. E agora vinha o problema. Agora vinha o problema que esse tanque aqui vai estar colhendo para frente. Às vezes, mesmo com a mão, você consegue mexer um pouco o suficiente para tirar esse pino fora. Aqui assim tem que desbloquear. Agora eu desbloqueei, está a roda livre. Vou chamar outro tanque aí. Isso aqui, geralmente, esse serviço quando tem alguém mais jovem, a gente não auxilia. Vai ter um tanque cheio aqui assim, eu desengato o meu tanque do lado, engato o tanque cheio e vou embora. Depois o motorista do caminhão faz a outra parte. Mas como o Duane é um senhor mais idade, a gente faz esse serviço para facilitar a vida dele. Ela poderia ter estacionado um pouco mais perto, mas o meu cabo é bem longo, então acho que vai dar certo. Vai dar certo. Bom dia. Bom dia. Como você está fazendo hoje? Muito bem. Deixa eu ver. Olha aí. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Sim, eu cortei. Algumas vezes é dificuldade. Quando está plástico, eles não gostam de mover. Ok. vamos lá, só um pouco mais isso é tudo que precisamos ok, eu vou mover esse tanque e então eu posso te ajudar a ligar isso agora eu preciso bloquear aqui e daí eu vou lá puxar o trator para frente como eu expliquei para vocês, puxa o trator para frente porque daí alinhou o tanque e fica mais fácil o acoplamento eu vou auxiliar ele a fazer o engate do tanque no caminhão dele e eu vou engatar o meu aqui eu espero que a imagem não fique pulando porque mesmo com a GoPro quando a gente caminha não ela não fica 100% o cabeçalho desse trailer aqui desse carretão ele é móvel aí auxilia muita gente principalmente essas correntes de segurança porque esse tanque cheio ele pesa muito e acontece muito de quebrar esse engate aqui ou de quebrar o pino bom para você? você está todo preparado? sim, onde vai quebrar o próximo tanque? o próximo tanque? o próximo tanque? é que vai ser naquela área lá? não, estamos indo para autos estamos em frente ao lado da Alors sim eu não tenho certeza eu vou ter 190 hectares sim, nós temos um seco para o doug sim, eu acho que você pode ir para autos o próximo vai ser perfeito tudo bem, obrigado Eu também pedi o que seria o próximo tanque A gente tem uma lavoura lá e tem uma lá Então a gente vai pro A gente vai agora pro Pro noroeste Alinhar bem o cabo Ter certeza que ele tá correto Isso aqui não é uma operação Perigosa, mas você tem que tomar alguns cuidados Porque você não quer que esse cabo arrebente Aqui tá tudo certo Gata corrente de segurança Trava de segurança Conexão da amônia Essa aqui é a parte mais Essa aqui é a parte mais perigosa do processo Por quê? Porque o tanque antigo Olha só, mesmo eu só mexer nessa mangueira aqui Ela tem um cheiro horrível de amônia É muito forte mesmo Porque no tanque antigo Se qualquer coisa desse errado Ele não tem tanta pressão Esse tanque aqui tá extremamente pressurizado Eu preciso passar essa Essa cinta aqui Pra ter certeza que a mangueira não vai ficar Jastando no chão Conferir as válvulas, pessoal Se ninguém deixou uma válvula dessas aberta De outra maneira eu posso abrir E pode expirar a amônia no meu rosto E por certo, pessoal Não deve-se usar essa chave aqui Porém, esse mengate aqui Ele tá um pouco gasto Eu apenas confiro se tá apertado o suficiente Na outra máquina não tem necessidade Eu abro primeiro essa parte aqui Que vai pra semeadeira E daí eu abro a parte do tanque Aos poucos Eu abro aos poucos Só pra ter certeza De que vai ter uma De que a pressão vai ser equivalente Vai ter uma pressão equivalente aqui De forma progressiva E daí também eu confiro aqui assim Eu confiro se essas válvulas lá em cima Estão abertas também Olha só que sujeira Muita poeira As válvulas estando abertas aqui Tudo certo Correntes conectadas Trava de segurança conectada Outra corrente também Motorzinho bloqueado Tudo certinho Pronto pra partir Liga o ventilador novamente Estou pronto pra plantar Mais 200 acres com amônia Porém Eu vou plantar agora Em torno de 15 ou 20 acres E daí eu vou fazer O mesmo processo Com a plantadeira Com a caixa de semente Pessoal Não sei se vocês conseguem ver Tem um bando de antílopes correndo aí Vocês não tem noção Vocês não tem ideia De quanto animal Quanto bicharedo tem aqui Todo mundo diz Ah, isso aí parece um deserto verde Que no caso Sendo nem verde Não tá Mas aqui tem muito Muito, muito animal Essa lavoura lá De girassol Quem cultiva É o sobrinho Do É o sobrinho Do meu chefe Nessa lavoura lá No outro lado da estrada A gente tem um pedaço Que tinha milho Esse ano vai ter canola Ou trigo Se a gente plantar Canola Ainda não sabemos E naquela outra lavoura Lá no No canto Que eu fiz O plantio ontem Essa região aqui Tá dominada Por antílope Tem muito Muito antílope Então Tem muito animal aqui Por incrível que pareça Mesmo que não tenha florestas Que nunca teve árvores aqui Pessoal Quem ainda não conferiu Procura o vídeo no meu canal Onde eu explico Por que não tem árvore aqui Então Mesmo que aqui Nunca teve árvore Não tem florestas Mas tem muito animal Muito animal Veado Antílope Animais rasteiro Como coelho Muito pássaro A gente tem muito pássaro Aqui também Então é incrível É uma coisa bem legal É uma diferença Que as pessoas acham Que não existe vida Porque não tem mato Mas Mas existe sim Muito interessante isso aí Então Ficam aí Que agora a gente vai Decolar Em sentido ao caminhão Pra fazer o reabastecimento Então Bora lá Largar um Trigo E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 277. 277. 287. 297. 307. 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 317. . 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 Oh, that's cool! . 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 A gente fez o abastecimento e agora vou ajudar ele a levar o caminhão para frente para fazer o abastecimento da outra plantadeira. Como a gente não está usando fertilizante, vai uma carreta para fazer as plantadeiras. O abastecimento que eu queria ter filmado foi um fracasso, porque eu estava fazendo sinal para ele parar, para ele cortar o abastecimento e ele estava conversando comigo lá embaixo, bem bonito. Mas agora ele me ligou, o gênero dele chegou aí e ele queria aprender como eu tocava a plantadeira e daí eu estou com a caminhoneta dele aqui e ele está ensinando o gênero dele lá na plantadeira. Enquanto isso, eu consegui aproveitar essa folga para pilotar esse carinha aí, conseguir essa folga para fazer uns vídeos top demais para vocês, vai estar entrando nos próximos... Fica lendo o obstáculo, vai estar entrando nos próximos vídeos aí, bacana demais, gostei muito das imagens, só que está um vento forte. Se vocês olharem, o drone está todo ele pendido porque ele está compensando o vento e daí gasta muita bateria. E outro problema pessoal, que eu nunca mencionei com vocês, o drone é um objeto voador pequeno e quem está de olho nos objetos voadores pequenos? Gavião, aqui tem muito, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, eu consigo ver cinco aqui na volta, gaviões. Como eu já falei para vocês, não sei se eu falei para vocês, a gente está plantando, eu filmei com o meu celular, um coelhinho saiu para fora da toca porque estava assustado com o barulho da plantadeira do trator e daí o gavião pegou o coelho. Tem muito gavião aqui, eles ficam só aproveitando essa situação para quando aparece um bichinho fora da terra eles poderem pegar. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, vou estar trazendo muito vídeo, muita informação bacana do plantio, praticamente vídeos diários, só se acontece imprevisto, não vai ter vídeo todos os dias. Olha, eu consigo mostrar para vocês de tudo um pouco. As coisas que dão certo, tecnologia, as coisas que dão errado. Ei, um segundinho, um segundinho. E tudo o que está acontecendo aqui na Dakota do Norte no plantio do trigo e daqui uns dias vai ter o plantio da canola também. Então, como eu disse, tudo o que dá certo e tudo o que dá errado. A bateria do drone estava acabando e o que acontece? Como eu saí com o drone do chão lá no meio da lavoura, o que ele faz? Quando a bateria tem ido para o fim, ele mede quanto a bateria ele tem, ele levanta e volta para o ponto onde ele saiu. No caso, ele ia pousar lá no meio da lavoura, que não ia ser nada bom porque não teria uma superfície para ele pousar. Pessoal, muito obrigado. Ah, deixa eu apresentar para vocês esse carinha aí. Maverick. Esse aqui é o cachorro do gênero e da filha do chefe. Está assustado. Muito obrigado quem acompanhou o vídeo. Muito obrigado quem está seguindo o canal América Rural. Como eu sempre digo, muita coisa bacana vindo. Eu tento sanar as dúvidas de vocês, que vocês deixam aqui nos comentários. Eu tento cada vídeo falar alguma coisa e explicar. Então, vai acompanhando isso aí. É um reality show, mas diferente da maioria dos reality show que tem na TV aqui. Quem sabe você aprenda alguma coisa boa ou não. Estou tentando. Estou me esforçando para trazer muito conteúdo e informação para todos vocês. Forte abraço. Se comportem. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.